Olá pessoal, pergunta e resposta 24, é mais rápido, é mais rápido, é mais rápido, é mais rápido a pé, on foot. Aqui você pronuncia como food, comida, ou como good, como good, f, foot, e não, esse som não é longo como em food, food, este é curto, gutural, f, foot, e não, food, food, não, food, como em good, could, book, diferente de food. Aqui eu tenho it, quick, não é i, qui, não, it's quicker on foot. Vejam, a Judy começa perguntando com o present perfect, have you pressed the button? Judy asked. Por que have you pressed, e não did you press? Sempre que você subentender já na frase yet, aqui no final, você usa o present perfect. Ela quis perguntar, você já apertou o botão, have you pressed the button yet? Ok? Então você pode não falar yet, mas ele está subentendido, você usa o present perfect. Ok? Sempre use o present perfect com yet. O americano se sente bastante livre para usar o simple past com yet. O britânico sempre com o present perfect. Então as duas formas, have you pressed the button yet? Ou did you press the button yet? Estão corretas no inglês americano. Cuidado com a pronúncia aqui. Língua entre os dentes, recolhendo a língua, the. E aqui o ED depois de S tem som de T. Pressed. Yes, Frank answered. The lift is coming. O elevador está vindo. O americano diria elevator. The elevator is coming. Look. Igual aqui. F. L. Look. E não é look, não é igual food. É curto. Look. It's at the fourth floor. Ele está no quarto andar. Por que at? Porque o elevador não está sobre a laje. Ele está, né, do lado dela, no fosso do elevador, né, do lado, num buraco na laje. E não sobre ela. Por isso, at. Você mora on the fourth floor. Ok? Mas o elevador fica at. É como se você estivesse sentado a uma mesa. At the table. E não on the table. Frank pointed at the numbers over the door of the lift. Frank apontou para... Vejam que em inglês você aponta em. At é em. Frank pointed at the numbers over the door. Acima da porta. On é em contato. Over é acima. Como se um avião estivesse sobre a cidade. Eu diria over. Over the city. D mais o do. Do elevador. It will never come to the seventh floor. Doody said. Ele nunca virá. Veja, never, entre will e come. Até o sétimo andar. Ele nunca virá até o sétimo andar. To pode ser para ou até. Will. Por que não usamos aqui o going to? Going to é para planos. Aqui ela está fazendo uma previsão com will. Look. It's at the third floor now. Ele está no terceiro andar agora. It's going down again. Go down. Descer. Ele está descendo novamente. Cuidado aqui. Não é a. É a. A. Igualzinho aqui. A. Of the lift. The door of. The door of. The door of the lift. A. Again. Again. Como é. A. About. About. Olhem aqui um outro uso do present perfect. Diferente daquele lá de cima que era você já, né? Você apertou o botão. Aqui ela diz, nós estamos aqui há cinco minutos. Sempre que uma ação começa lá no passado e vem até o presente, você tem que usar o present perfect. Esse é um erro que eles não cometem. O americano, né? O britânico, enfim. Os falantes nativos da língua cometem erros com o present perfect. Mas aqui, não. De ouvido, sempre que você usa forward, você vai usar o present perfect. Então, de ouvido, né? Eles já não se permitem errar, né? Porque vem de ouvido, aí você não erra. We have been here for five minutes. Aqui, geralmente nós temos o som de B, né? Quando temos dois Es. É uma exceção aqui. A única que eu me lembro do inglês onde dois Es tem o som de E. E, exatamente como em it, it, been, been, been. Para diferenciar, talvez, de feijão, né? Que é been com E-A. We have been here, nós estamos aqui, há, por five minutes. We can't wait all day. Nós não podemos esperar all day, o dia todo. Eu vou descer as escadas. Eu vou pelas escadas. I'm going down the stairs. Se você fosse subir pelas escadas, você diria I'm going up the stairs. Go down the stairs, go up the stairs. Vamos subir de escada. Let's go up the stairs. Well, I'm not going to walk down all those stairs. Eu não vou descer todos aqueles degraus. Alguma coisa assim. Frank said. Aqui, vejam, não é um plano, né? Mas ele usou o going to. É possível você usar o going to assim, mesmo quando você não está planejando alguma coisa. Ok? Se você quiser dizer, só um pouquinho eu vou abrir a janela. Você fala, hold on a sec. Just a sec. I'm going to open the window. It's ok. Você poderia usar o will também. Just a sec. I will open the window. Ok? Geralmente usamos going to para planos. Aqui você não fala o L. Walk. Igual talk. Walk. Talk. Down. Olha a fricção no D. 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 Down. Down. Muito parecida com o T, né? T. Town. Town. Cidade. Town. Embaixo. Down. Downtown. Centro da cidade. Então, tanto o D quanto o T tem uma fricção. T. D. T. D. Those. Língua para fora, recolhendo num D. I'll wait for you on the ground floor, Judy said. Eu espero por você no térreo. Ela usou o will porque ela está prometendo. E a pronúncia aqui. I'll. I'll. I'll wait for you on the ground floor. Aqui on, porque ela está sobre a laje. O térreo. O americano diria first floor. I'll be there before you. Estarei lá antes de você. Porque ele usa o will. Porque ele está fazendo uma previsão. Judy walked down the stairs. Judy desceu pelas escadas. Ela não se apressou. She did not hurry. When she reached the ground floor. Quando ela chegou, alcançou. Reach é alcançar. Reached. Reached. Quando ela alcançou o térreo, ela procurou. She looked for Frank. L. Não. L. É curto. Diferente de food. Este é curto. Looked. Ela procurou o Frank. Ele não estava lá. He wasn't there. She looked at the numbers over the door of the lift. Ela olhou para os números acima da porta do elevador. The lift was at the fourth floor. O elevador estava no quarto andar. O porteiro do saguão, Hall, estava olhando para os números também. E Judy falou com ele. Speak to. Falar com. Poderia ser speak with. Pode ser speak with. E vejam o present perfect. What has happened to the lift? Quando nós fazemos uma pergunta no passado, sem citar uma data, uma referência de tempo na frase, nós usamos o present perfect e não o simple past. Porque quando aconteceu algo com o elevador, não interessa. Ela quer saber o que aconteceu. Quando você quer saber da ação que aconteceu no passado, você usa o present perfect. Se você quiser saber quando aconteceu, você usa o simple past. Por exemplo, what happened, sem o has, what happened to the lift when you arrived or in the morning. Ok? Aqui nós temos a seguinte ideia. Aconteceu algo com o elevador e ainda, yet, ainda não foi solucionado. O efeito do que aconteceu continua. Então, o present perfect sempre tem isso. Ele acontece no passado, mas ele vem até o presente de alguma forma. Se não for a ação em si, como aqui, nós estamos aqui há cinco minutos, pelo menos o efeito dele vai existir. I have eaten. Eu comi. I am not hungry now. Agora eu não estou com fome. It has topped. Ó, ele parou e continua parado. Between the third and fourth floors. Entre o terceiro. The third and fourth floors. The porter answered. Porter. Porter. Igual party. Dirty. That's the third time this morning. Essa é a terceira vez esta manhã. Algumas perguntas. Frank apertou o botão. Has Frank pressed the button? Por que o present perfect? Por que não nos interessa? Quando? Nos interessa a ação. Se ele apertou ou não. Is the lift coming? O elevador está vindo? Are there any numbers? Há números? N aparece no plural. Não temos no português, né? Poderíamos dizer há alguns números. Mas em português diríamos há números. Se fosse um, eu diria is there a number? Plural. Are there any numbers? Então, sempre que você puder colocar A no singular, você vai naturalmente usar N no plural. Judy isn't going to wait for the lift, is she? Ela não vai esperar. Vai. Going to. Porque estamos falando agora, né? De planos. Porque estamos falando de uma decisão tomada no passado. Sempre que você toma uma decisão no passado e se refere a ela agora, você vai usar going to. Por exemplo, você ontem decidiu que vai ao cinema amanhã. Você fala tomorrow I'm going to go to the movies. Tomorrow I'm going to go to the movies. Ontem você decidiu que vai visitar os seus pais amanhã. Você diz, tomorrow I'm going to visit my parents. Going to. Para planos ou decisões, né? Que você tenha tomado já no passado. Ela vai descer as escadas. She's going to walk down the stairs. Ela está lá há cinco minutos. She has been there for five minutes. Não é? Não está? Will Frank walk down the stairs too? Frank vai descer pelas escadas também. Aqui uma pergunta na negativa. Won't Frank. Aqui é oh, oh, whoa, won't. Won't Frank get to the ground floor before Judy? Frank não vai chegar ao térreo antes da Judy? Get to. Chegar a. Usamos o eu para previsões. Did Judy hurry down the stairs? Ela desceu rápido. Ela se apressou. Hurry apressar-se. Frank wasn't on the ground floor, was he? Não estava. Estava. O elevador não parou. Hasn't the lift stopped between the third and fourth floors? Isn't Frank in the lift? Who pressed the button? Quem apertou o botão? Who is going to walk down the stairs? Quem vai caminhar escadas abaixo? Quem vai descer pelas escadas? Who is going to wait for the lift? Quem vai esperar? Sempre wait for. Esperar por. Quem chegou ao térreo primeiro? Who reached the ground floor first? Who said it has stopped? Ele parou e continua parado. Who said it has stopped between the third and fourth floors? Aqui o elevador parou e continua parado. Por isso o present perfect. Why is Judy going to walk down the stairs? Por que Judy vai descer pelas escadas? Downstairs é o andar de baixo. Ela vai caminhar para o andar de baixo. Cadê o para? Não temos porque downstairs é um lugar abstraven. Ele é um advérbio. É como dizer walk in, walk out. Where will Judy wait for Frank? Onde Judy vai esperar pelo Frank? What was the whole porter doing? O que o porteiro estava fazendo? On the ground floor. No térreo. What did Judy ask? The whole porter. Veja que quando você pergunta, você pergunta para alguém. O verbo é direto. Não tem to, muito menos for. Ask me. Pergunte-me. O que aconteceu? What has happened to the lift? Aqui nós partimos do princípio que o elevador continua parado, danificado. Ok? What has happened to the lift? How many times has this happened this morning? Mais um exemplo do present perfect aqui. Quantas vezes isto aconteceu esta manhã? Por que eu usei o has happened, o present perfect? Por que a ação aconteceu lá no passado, mas está no presente, porque esta manhã não acabou ainda. Então, sempre que você quer falar de algo que aconteceu em um período de tempo que não acabou, você usa o present perfect. Este mês, esta semana, este ano. Por exemplo, this year, it has rained a lot. Tem chovido muito. Da mesma forma que eu digo, tem chovido muito, eu digo, tem acontecido. Ok? Pergunte-me se Frank apertou o botão. Has Frank pressed the button? Aqui eu entendo que ele já apertou, né? Has he pressed? Ask me why he has pressed. Why has he pressed? If the lift is, is the lift at the third floor? Where is the lift? Is Judy going to walk? Why is she going to walk? Did Judy hurry? Why didn't she hurry? Was Frank on the ground floor? Where was Frank? E aqui nasceis platadiminatos. Has the lift stopped between floors? How many times has it stopped between floors? In tears? I am not kidding. I am not kidding. I am Harold.